Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Tiago. Pessoal, antes de começarmos aqui mais uma missão no novo episódio aqui com o Big Boss, quero apenas dizer-vos uma coisinha. Como vocês já repararam no nosso canal, temos uma nova série, Rise of the Tomb Raider. E então, o que é que eu vou fazer? Vou, enfim, num dia, meter um episódio de Metal Gear Solid, no outro de Rise of the Tomb Raider. Ok? Só para vocês saberem, já agora, vão conferir a nova série, Rise of the Tomb Raider, que está espetacular. Estou a gostar-me bastante. Vamos então, aqui à nossa missão, vou mostrar-vos qual é o nome da missão, que é... Caravana dos Traidores, localizar o caminhão de transporte, extraia a carga que um comboio de FP pode estar transportando com pagamento, à Cipher. A carga deve ser extraída junto com o caminhão de transportes. Enfim, nós ainda não tínhamos nenhum dispositivo Fulton que desse para, enfim, extrair veículos. Então, eu tive de criar um novo. Ok? Vamos então à missão. Já estou aqui no campo, ou no acampamento militar, onde estará o tal caminhão. Isto promete ser complicado. Já estive a marcar aqui alguns inimigos. Vamos lá, a isso. Estou aqui um veículo, por aqui. A ervinha. Tudo lá. Localizar o tal caminhão. Aqui vocês estão a ver, está minadinho de inimigos. Mais uma ervinha. Ok. Estão a não ser vistos. Está ali um bacana dormir, o outro está acordado. Ok. Aí está. Vamos tentar meter alguns a dormir. Ah, maluco. Ah, lá, lá, pá. Ah, ele está de capacete. Ok. Vamos tentar meter isto aqui a dormir. Passar aqui no meio da unza é que não é uma boa ideia. Acho que ok. O que é Kaziba Camp? Ah, maluco, ele está em movimento. Ok. Bora. Bora de horse. Aqui está ele. Vamos lá. Vamos. Aí vamos nós. Estou aí. Estou. Vamos então tentar extrair o tal caminhão de transporte. Ah, ele já está muito longe, pessoal. Não tinha metade de conta disso, que ele já tinha abalado. Quando eu cheguei ao acampamento, comecei a marcar pessoal. E, enfim, não tinha reparado que ele já estava em andamento. Tudo lá é isto. Ok, ele vai ali. Vamos vir por esta talha. Vamos ver que um pouco corta-mato. Se não querem o apanhão. Vamos ver um inimigo ali à frente. Vamos chegar ao ciclo. Aqui está um tipo. Vamos lá ver o caminhão. Vai ser complicado. Pois uma coisa que eu esqueci de mencionar, o tipo já acordou, uma coisinha que eu esqueci de mencionar enquanto estava a marcar o sol ali no acampamento é que o camião vem protegido com dois tanques. Aí está, vai ser complicadíssimo. Vai, vai big boss, bora, 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 carrega isso. Está ali o outro Draco. O que é isto? E fomos! Batemos a bota. Complicado. O que aconteceu? Boss! Morremos uma vez e apareceu logo se queríamos usar o chapéu de galinha. Pão senão agora morremos. E outra vez. Vamos lá novamente. Vamos lá a isto outra vez. Não fiz esta missão vai ser complicada. Vamos ver já que vai ser muito complicada. Onde é que ele está? Ele está ali na parada. Al, ali está ele. Vamos ver. Se é mesmo eu, parece que sim. Ok. Aqui está ele. Vai ser complicado pessoal. Parece-me que vou morrer muitas vezes. Vixe, lá está o outro tanque. Como eu não quero alertar o pessoal todo, eu vou deixá-los partir. E no meio do caminho damos cabo daqueles tanques. Sem que eles nos vejam, obviamente. Vá lá, vá lá malucos. Vá lá malucos. Vá lá malucos. Isto vai ser complicado pessoal. Não sei se ele dá cabo já dele. Nem sei se hei disparar já. Contra aquele tanque ou não. Eu sei que isto depois vai dar o alerta geral. E vai ser complicado. E vai ser complicado. Olha que slish. Ah malucos, a sério? Os inimigos estão no combate alert. Agora que eles sabem que estamos lendo. O target irá fazer um endrunto para a sua destinação. Certo-se e segure o truque. Ok. ā malucos. Sai 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 sai. Sai daqui malucos sai daqui. Isto está complicado pessoal Bem, eles explodiram o próprio camião Ok Vi o celote Coisa mais parla Enfim E mais uma vez Possos vai ser muito complicado Vai ser mesmo complicado pessoal Vamos tentar Tentamos aqui alguns E já se vê Vai ser complicadíssimo Vai ser complicadíssimo Vai lá o maluco anda cá Comece lá Isso Parece que já Alguém nos viu Isso Vamos recargar a arma Isto está muito complicado pessoal Está mesmo muito complicado Eu tenho capacita Sério Olá 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 Com 0 risco de segurança em Erisak Olá maluísso Está só aqui passando a buscar a minha frente Nem é a melhor altura Está lá sustentinho Comece Isso Onde vai ele? Parece que vai arrancar Chamou o nosso D-Horse Bora,bora,bora Onde é que lhe andas? Cá estás Tentar distanciar-me um pouco aqui do acampamento e então Aí sim dar cabo daqueles tanques Talvez daqui Vamos a cabo deste Vamos a cabo deste Vamos 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 Ludo,onde é que tu andas? Pau Já retornar ar Logo vi Vamos Hahahaha 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 Os inimigos estão em alerta de combate Agora que eles sabem que estamos lhe chasing O target vai fazer um endrun Para a sua destinação Calma e segure o carro Há cá, há cá Um pequeno vai, outro vai transferir Há cá, contacto com o lado, está lá Há cá E aí Vamos tentar dar cabo deste tanque Isto Está muito complicado Maluco,eu deixo cabo do camión ok? Há cá 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 Vamos então agora apanhar o camion Aqui vai estar cheio de pessoal de certeza Boa Muito bom Já me mataram o cavalo E horse bora lá miudo E aqui ainda há aquela mosca maluca Não me larga Então vai O cavalo O cavalo O cavalo E isso vai ver O cavalo Os cavalo Onde é que está o T-Horse? Anda miúdo! Vamos! Vamos miúdo! Vamos! 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 Vamos miúdo! Vamos embora! A cabeça está concluída pessoal! Traímos o cabo e agora estamos fugindo a estes malucos! Não vai ser fácil! Me dá aqui um burro! Muita bom! Vamos miúdo! Vamos! Parece que o caminhão nem sequer saiu do sítio! Ah maluca sério! Estás a brincar comigo que só pode! O caminhão não sei mesmo do sítio! Está ali ainda! Vamos! 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 Fiquendo ao burro! Mais um! É a sério! Onde é que passou o palco? O caminhão está aqui não é mesmo! O caminhão está aqui não é mesmo! O caminhão está aqui não é mesmo! Assim é impossível! Ok! Parece que agora foi! Vamos embora! Ok! Parece que agora foi! E aqui anda aquela mosca! Chata! Vamos embora! Ah! Os caveiras ainda aqui andam! Ah pá! Vamos embora pá! Vamos embora! Vamos tentar enganá-lo! É bastante difícil pessoal! Vá lá! 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 O que é que se passou? Ok! Parece que conseguimos! Completar a missão! Bem pessoal! Foi complicado! Foi complicado mas conseguimos! Classificação C! Codename Octopus! Enfim! Pessoal! Foi uma missão muito tensa! Como vocês viram! Eu estava mesmo a ver que nem conseguimos! Mas pronto! Ok! E foi isto! Foi o nosso episódio de... Metal Gear Solid 5! Ok! Espero que tenham gostado! Digam aí nos comentários! O que é que acharam deste episódio! Ok! Não se esqueçam! Comentem o likezinho no vídeo! Subscrevam o canal! Quem ainda não subscreveu! Ajude imenso! Na nossa divulgação! No nosso crescimento! Ok! Ative o sininho! Para cada vez que eu meter um vídeo novo! Para vocês saberem! Ok! E é tudo pessoal! Nos vemos no próximo episódio de... Metal Gear Solid 5! Até lá pessoal! Pronto! Pronto!